Graças a Deus, com meus irmãos e irmãs capazes de Deus Cristo, irmãos. Levado seja o nome de Jesus, somos gratos, eu sou eu, primeiramente, pela oportunidade de estarmos aqui. E se não fosse eu, nós estaremos aqui nesta noite. Então nós vamos nos ser mais uma oportunidade que o Espírito Santo de Deus nos tenha nos sustentado. O nome é Jaco Marcos Vinícius, sou da Igreja Ministério Apostolos do Tempo de Lação e Milagre, pastora Marisa. Desde já mando um abraço de toda a igreja, cada um dos nossos irmãos do Espírito Santo de Deus. Nós bem sabemos que estamos aqui nesta terra, mas nós não nos percebemos nesta terra. Porque tem um céu e um Espírito Santo que nos prepara. A morada está preparada, a casa está preparada, a coroa está preparada. E para recebermos o Espírito de uma coroa tão preparada, é necessário nos permanecer para receber da parte de Deus. Levado Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, tem uma palavra da parte do Senhor para os irmãos nesta noite. Que se encontra no livro de Lucas. Lucas 17 Levado seja o nome do Senhor Versículo 20 Eu sinto o Senhor Jesus Cristo aqui neste lugar. O Consolador se encontra no nosso meio nesta noite. Lucas 17, versículo 20 Vamos estar lendo alguns versículos. Quem contou, diga amém. A palavra de Deus nos diz assim. Interrogando pelos falezeus, quando vinha o reino dos céus, respondeu e disse. O reino do céu, o reino de Deus não vem com uma aparência exterior. E não dirão, ele aí ou ele aqui. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos testigos. Dias virão em que desejai ver um dia do Senhor, do dia do Filho do Homem. E não veréis. E dirão, ele ou aqui, ou ele ou ali. E não vejo, ou sigas. Porque como o relâmpago iluminam desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade. Assim será também a vida do Filho do Homem no dia. Aleluia. Mas primeiro convém que ele padece muito e seja reprovado por esta geração. É como aconteceu nos dias de Noé. Assim será também nos dias do Filho do Homem. Comia, bebia, um casal, andava sem casamentos. Até que Noé entrou na arca e viu o dilúvio e consumiu a todos. Amém? Poder sentar agora e ficar no nome de Jesus Cristo. Amados, estamos diante de uma passagem bastante conhecida. Levado o Espírito Santo de Deus. Onde o Senhor tocou muito no meu coração. A Bíblia Sagrada vem estar dizendo, meus irmãos, que... Ele é interrogado o Espírito Santo e levado o Espírito Santo de Deus. Pelos faleceros, perguntando sobre o reino dos céus. Quando o Espírito Santo deveria ir à vinda dele. A Bíblia Sagrada do Espírito Santo, meus irmãos, está desmencionando. Levado o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus vem, Jesus, agora vem falar que os dias do Senhor, o Espírito Santo, não será como o dia do Espírito Santo de Deus. Será como o dia do Espírito Santo, como estamos aqui nessa noite. Será como um Espírito Santo, se o Espírito Santo estiver trabalhando. Será como as pessoas estiverem em Espírito Santo nos momentos do Espírito Santo de Deus. Louvado o Espírito Santo de Deus dentro de casa. Será quando o Espírito Santo, louvado o Espírito Santo, pessoas do Espírito Santo estiverem vindo para a igreja. Será quando o Espírito Santo estiver lá no trabalho. Então Jesus começa a falar com os fariseus Que o Espírito Santo, que a vinda dele Será no momento do Espírito Santo normal Vai sair um dia o Espírito Santo, quando o Espírito Santo Vier fazer um trabalho de casa A Bíblia está dizendo, meus irmãos Que um relâmpago será Espírito de um lado para o outro, Espírito Santo de Deus Aí o Espírito Santo virá A vinda do Senhor Jesus Cristo No Espírito Santo de Deus A Bíblia está dizendo, Espírito Santo de Deus E assim ser como o Espírito no dia de Noé No Espírito Santo de Deus Onde o Espírito Santo vem aquele grande dilúvio Então Jesus agora começa a falar O Espírito Santo de Deus como a vinda dele O Espírito Santo vai vir sobre essa terra O Espírito Santo de Deus Aqui que estamos vendo o Espírito Santo, esse versículo livre de Lucas É assim um despertamento para o povo Tudo agora estava despertando O Espírito Santo, o fariseu falando assim Que a vinda dele está próxima O Espírito Santo de Deus Assim que o Espírito Santo, o Espírito Santo recebe de um alerta O Espírito Santo é onde vivemos No mundo, o Espírito Santo de Deus Onde essa pandemia que está acontecendo O Espírito Santo de Deus sobre a face da terra É assim um alertamento para o povo Essa pandemia, o Espírito Santo não é para matar crente Essa pandemia não é para esfriar crente Essa pandemia não é para paralisar crente Mas sim essa pandemia para fortalecer crente ainda mais Quem é para ter corção ainda mais Quem busca ainda mais Para se encher ainda mais Para buscar a face de Deus ainda mais Essa pandemia pode ser paralisar a boca da igreja Essa pandemia não pode parar a porta-voz da igreja Essa pandemia não pode parar profeta de Deus Essa pandemia não pode parar pessoas que oram Pessoas que buscam a face de Deus É Deus que está no Espírito Santo nessa noite Você que ora, continua orando Você que busca, continua buscando Porque esse sinal aí é para despertar quem está lá fora Para vir para a noite, para vir para dentro da igreja Essa pandemia que está para despertar quem está afastado É para chamar quem está de volta O Espírito Santo de Deus Eu sinto a graça, a presença de Deus aqui nesse lugar Porque tem pessoas aqui que nessa noite Meio de meio da pandemia Meio de meio do sinal que estão acontecendo nessa face da terra Tem pessoas aqui que estão continuando adorando Tem pessoas que ainda estão continuando orando Tem pessoas que ainda estão continuando glorificando Exaltando, mas não é inscrito por quê? Porque estão vendo essa pandemia Que não para no Espírito Santo da Pai Não tem coisa em ver com a pandemia Espírito Santo como um obstáculo não Também espirindo a pandemia como um despertamento para o povo É o Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus Essa pandemia que está aí Ela pode despertar a humanidade E mesmo com essa pandemia aí nesse mundo aí Nem a humanidade, nem o Espírito Santo sabe por quê? Porque é como mesmo a pandemia acontecendo aí O povo aí no Espírito Santo não está nem aí para nada O povo aí que se não, o Espírito Santo Deus não está zombando a pandemia O povo está continuando indo para a paz O Espírito Santo zombando a pandemia Isso que Deus está fazendo Ele está começando a apertar ainda mais Porque agora está havendo um grau ainda mais elevado da pandemia É o Espírito Santo de Deus Então Deus falou assim Que eles não querem despertar Eu vou trazer algo mais forte ainda Calabar, subianda, calabar, andoraba, torebia, subiá Se eles não são despertados para essa pandemia Vai ser uma coisa mais forte Eu quero chamar a atenção para os irmãos dessa noite Que estão aqui nessa noite Que nossa casa não é aqui A nossa casa está preparada A coroa está preparada Eu vou repetir que Deus mandou eu repetir isso aqui E para nós que quisermos receber essa coroa Espírito Santo de Deus Permaneça Permaneça Espírito Santo de Deus Permaneça até o fim Sabe por quê? Muito por causa da pandemia O Espírito nunca é vindo na igreja mais Não quer vir buscar mais Não quer orar mais Mas eu louvo Eu sei que tem pessoas que estão ainda Continuando ainda Estão continuando adorando ainda São Espíritos Igual com Paulo e Silas Mesmo a pressionar Estão cantando Adorando ao seu Deus ainda Sabe por quê? Eles olharam naquela situação Que se encontravam Mas mesmo preso Apisonado Eles continuam adorando E glorificando O nome do Jesus Cristo A Bíblia é sagrada Eu não estou me dizendo Meus irmãos Em Atos Apóstolos 8 Enquanto Estevam Era preso e deixado A Bíblia agora se levantou Agora E começa a pegar Para o povo A palavra É de abemendimento Pensando em Espírito Santo Eram arrependidas E vinha para o presente de Deus Enquanto Pedro A Bíblia era preso e deixado Enquanto Pedro Estava preso Filipe saia ministrando A palavra de Deus E almas Vinha para o caminho de Deus Lavando o sede E o Espírito Santo De Deus É demorando dizer Enquanto muitos Estão sendo paralisados Enquanto muitos Estão parando Deus está vendo Que homens e mulheres Estão se levantando E pregando a palavra dele Estão se levantando E buscando a força dele Estão se levantando Eles estão se levantando Adorando a ele É pessoa de querida Pai amado Que no meio da diversidade No meio da prova No meio do momento do caos Não está sendo paralisada Não está sendo paralisado Eu vou assim Eis-me aqui Filipe está falando Senhor Eis-me aqui Enquanto Pedro Está preso Enquanto Pedro Está paralisado O Espírito Santo Já está morto Eu estou saindo Para ministrar a tua palavra Ei Calaba Sobião Eu não sei como você está aqui Nessa noite Mas eu mando Nessa noite No meio da tua dificuldade No meio da tua prova Deus manda dizer Não é para tu parar Não é para tu ficar paralisado Paralisado por causa disso É para tu continuar adorando Continuar buscando a face dele Eu sinto o consolador Nessa casa Aqui nessa noite E Deus manda Dica para a igreja Para a minha noiva Nessa noite Continua Tem uma coroa preparada Tem uma mesa preparada Mas se eu quiser receber Na minha mesa Permaneça Venha buscar a minha força Minha presença Porque logo em breve Nós iremos para casa Logo em breve Logo em breve Nós vamos para casa A glória Logo em breve O sofrimento vai acabar Logo em breve Logo em breve Estaremos lá com o Pai Cantando aquele coral lindo Santo 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 É o Senhor dos exércitos Ele está presente Nessa casa Nessa noite Ele está presente Nesse ambiente Nessa noite E Deus me trouxe Aqueles noites E mandando dizer Eu renovarei a minha casa Renovarei a minha noiva Fortaleçarei A Calamão do Orabassé Fortaleçarei meu povo Inserei da minha graça Da minha presença Eita Espírito Santo De Deus Deus está renovando Pessoas aqui Deus está enchendo Pessoas aqui A Calamão do Orabassé Também gosta de ver Essa pessoa assim Vou querer parar ela Vou querer parar ele Mas enquanto você Está aqui na presença dele O Consolador Ele está te abraçando Nessa noite Ele está te abraçando Com aquele abraço A um e o teu amigo Não dá Teu parente não dá Teu vizinho não dá Mas esse abraço Vem de cima Esse abraço É do Consolador Que está presente Nessa casa Nessa noite E Deus te manda dizer Esse abraço Que é a presença dele Está recarregando A tua força Recarregando A tua energia Andorabacalama Andorabassé Andorabassubia Eita Espírito Santo De Deus Deus está abraçando Pessoas aqui Nessa noite Está fortalecendo Mulher de Deus Nessa noite Está fortalecendo O ciclo de oração Nessa noite Está fortalecendo A nossa Juventude Nessa noite Está fortalecendo Varões Valorosas Nessa noite E Deus está falando Que no meu ouvido Eu inserei Matar a graça Matar a presença Matar a presença Porque o coral Que canta Que adora Aqui embaixo É só um ensaio Para cantar Junto no coral Lá em cima Comigo Deus manda dizer Eu te chamei Como noiva Como profeta Nessa terra Não pare Não pare de me adorar Não pare de buscar Minha tanta face Porque logo em breve Tu estarei encontrando Comigo lá nos ares Na glória Não pare de me adorar Glória Não pare de buscar Minha face Eu estou esperando Eu estou esperando A minha mesa Que o banquete Está preparado Louvado seja Engrandecido O santo do santo E estar presente Nesse ambiente A Bíblia Está me dizendo Irmãos Livro de Lucas Espírito do santo Diga versículo 34 Digo vós Que naquela noite Um será Espírito Estarão os dois Numa cama Um será tomado E outro será deixado Então Deus está me dizendo Dizendo aqui Nessa noite Que não é que nós Seremos aqui Um será tomado E outro será deixado Então que você Que está falando A palavra Para o teu parente Espírito Santo de Deus Ele vai ver O Espírito Santo de um lado Vai chegar um dia Que ele não vai ver Que o parente Não vai estar mais Do lado dele Ele vai ver Que o parente Não está mais Do lado dele Você que prega A palavra Para o teu esposo Vai chegar um tempo De Espírito Santo de Deus Que ele não está Ouvindo a palavra Do Senhor Sabe o que vai acontecer Você vai ser tomada Para a simbola glória E ele vai ficar Porque eles estão Ouvindo a palavra Que está sendo liberado Tua boca Você vai ser um tempo Espírito Santo de Deus Que você Que é um homem Que prega a palavra Para os teus filhos Vai chegar um tempo Que eles vão chegar Dentro de casa Mas nós vamos ver A roupa na casa Vai chegar um tempo Espírito Santo de Deus Que ele vai ser Papai Papai não vai estar Dentro da casa Mamãe A mamãe não vai estar Dentro da casa Vai chegar um tempo Espírito Santo de Deus Que aquele vizinho Espírito Santo Aquele parente Que chegava lá O vizinho Que ela não está Dentro de casa O homem que está Vai olhar para cima Para baixo Procurar a casa Vai ver só as marcas Da roupa na casa Sabe por quê? A roupa ficou Os percenses ficou Mas a alma Sobrou para cima Para a glória É dessa maneira Que nessa noite Enquanto nós estamos Orando aqui nessa noite Papai vai estar Vindo para buscar Para a glória Até papai vai estar Vindo para levar Para a presença E dessa maneira Nessa noite Espírito Santo de Deus Se ela não quer ouvir O Espírito Santo Ela vem os sinais lá Ela vem com você Não vai estar perto dela Perto dele Porque vai estar Sabendo subir para a glória A Bíblia é sacada Vem o Santo Dizendo Espírito Santo de Deus Lá vai o Espírito Santo Versículo de Lucas Versículo 35 Duas serão Estarão nos juntas Morrendo E uma será tomada E outra será deixada E saída de trabalho Não é que nós estivermos Trabalhando Não é que você Estava limpando a tua casa Não é que você estiver Adorando dentro da tua casa Escuta isso Não é que você estiver Adorando Cantando dentro da tua casa A calma A mandoraba A presença Pode estambar lá dentro E você pode subir Para os alhos Não é que você estiver Na tua casa Cantando o Senhor O Espírito do Senhor Vale te soar O Espírito Santo Vai para cima No momento que você estiver Lá na tua casa O Espírito Santo de Deus Eu vou te estomar O Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus Vou falar sobre trabalho Aqui Moendo Trabalhando junto Ou sendo No momento que nós estivermos No nosso trabalho Trabalhando ali Os alunos podem estar Vindo buscar a noiva No momento que nós estivermos Trabalhando ali O Espírito Santo de Deus Junto a mim Com os teus amigos Amigo que vê que você é crente No momento que você que está ali Ministrando a palavra Falando a palavra Levando a palavra para eles Talvez aquelas pessoas Expliquem o Espírito Santo de Deus Onde Alevar é um crente Fala do crente Quase fazer piadinha Para o crente Mas sabe o que eles vão ver Vão ver que logo em breve O céu vai se abrir O céu vai se abrir Ele vai ver o crente Subir por lá Sim E sabe o que eles vão falar Porque não dei ouvido Aquele crente Que estava do meu lado Porque não dei ouvido Aquele mulher Que cantava do meu lado Porque não dei ouvido Aquele homem Que pregava Que era o Deus Do meu lado E sim eles vão vir Homens e mulheres de Deus Subindo para a glória E sabe o que você vai ver Lá em cima A calabandorábia sébia É o Deus O Deus vai me dizer Tu vai vir e falar Senhor Valeu a pena Tudo que vai passar Naquela terra Valeu a pena Ser caluniado Apontado no criticado Ele falou assim Valeu a pena Sim Vem aqui Receber a coroa Que tanto te espera Deus diz Vem nessa noite Valeu a pena Sim Deus vai te receber Lá em cima Na frente dele E vai te dar A coroa Tão desejada A calabandorábia sébia Santo glorificado É o Senhor Deus Cristo Que sem conta Está presente Aqui no nosso meio Nessa noite A Bíblia sagrada Vem estar me dizendo Meus irmãos Nessa noite Que será tomado O Espírito do Santo Quando nos vêm buscar Vai vir pegar Somente aquele Que estiver preparado Para lá cima Isso é sinal Que nós temos Que manter O ligamento com ele Isso é sinal Que nós temos Que manter A lamparina Acesa com ele Porque vivemos Nenhum tempo O nome do Espírito Santo De Deus Onde muitos Estão deixando A lamparina Ser apagada Irmão Marco Como me explica isso A sua lamparina É acesa No momento Que você tem Uma intimidade Profunda com ele Você é fortalecido Quando você O Espírito Continua A sua intimidade Com ele Ele te alimenta No momento Que você está lá Sozinho Chorando aos prontos Com ele Irmão Marco Como faz A sua lamparina Ser acesa Continua Orando E conversando Com ele Lá no teu quarto Continua Falar Papai Eu estou aqui Quero conversar Contigo Desabafa Com ele Lá no quarto Lá Aquele quarto Você quer Que você Tem com ele Se agora Você desabafar Mais com ele Enquanto o mundo Não está tendo Conexão Mais com ele Você vai ser Igual o Daniel Enquanto o mundo Estão se levantando Para parar Eu estou tendo Um ligamento Conversando com ele Eu converso Com ele Três vezes ao dia Eu tenho Essa intimidade Com ele Três vezes ao dia Esse ligamento Que eu tenho Com ele E você não pode Parar por causa De um decreto Sabe o que está acontecendo No dia de hoje O decreto Que está sendo levantado Daí a pandemia Está aí Está querendo Calar Está calando Muitos Mas Deus está vendo Que pessoas Estão continuando Ainda Glória a Deus Tem pessoas Que estão falando Senhor Eu vou continuar Minha oração Eu vou continuar Orando Eu vou continuar O Espírito Coroificando Eu vou continuar Pagando preço Sabe o que? Nem preço Mais Tem pessoas Que estão pagando mais Tem sim Vai ter pessoas Que estão que parar De pagar o preço E dessa maneira Você quer a providência Continua a tua intimidade Que você tinha Comigo ainda Deus Amém Comigo aqui Nessa noite O adversário Está querendo quebrar A tua intimidade Com ele O adversário Esse híbrido Santo Está querendo quebrar Um algo Uma ligação Onde você Não é feio Com teu irmão Não Um algo Onde Glória Você não tem Esse aligamento Com parente Então a diversão Está vendo Essa pandemia Eu vou esfriar Muitos Vou paralisar Muitos Vou parar Quem profetiza Vou parar Quem adora Vou parar Que o Espírito O Espírito Santo De Deus Você vai parar Para analisar Que antes As pessoas Tinha mais Comunicação Com parente Mas não está Tendo mais Está vendo Que pessoas Estão ficando As estatísticas Que a gente está falando Que pessoas Agora O Espírito Santo É estatísticas Irmão Os jornais Onde pessoas O Espírito Santo De Deus Eles ficam afastados E pessoas Entrando em depressão Por causa da pandemia As pessoas Ficam Dizendo O Espírito Santo De Deus Que pessoas Ficam afastadas Mães Ficam longe Dos filhos E está acontecendo O que? O esfriamento Está entrando Dentro da igreja O esfriamento Está esfriando O que não é Para esfriar O que é Para ser esfriado Não é o portavoz Da igreja O que é Para ser esfriado Não é o coral Da igreja O que é Para ser esfriado Glória Não é esses irmãos Que buscam Que oram a igreja O que é Para esfriar Glória Não é os irmãos Que buscam E buscam A voz da luz Não O que é Para ser esfriado E paralisado É o adversário É o perseguidor Que persegue Para lá e para cá E é ele Que vai ser paralisado Ser paralisado Nessa noite Eu sinto a presença De Deus aqui Em autoridade Na parte de Deus Nessa noite E Deus está falando O Espírito Santo Que vai começar A tomar você Com uma tal graça Com uma tal presença De madrugada O Espírito Santo Deu a visitar Muitos crentes Aqui nessa noite O Espírito Santo Deu a começar De despertar Nessa noite O Espírito Santo Deu quando você Estiver dormindo ali O Consolador Vai tocar no teu ombro direito E falar Eu quero conversar Contigo mulher Nessa noite Homem Eu quero conversar Com você Agora Nessa noite O Espírito Quando você estiver Deitado naquela cama Você vai ser o Consolador Te cutucando O teu lado Você vai ser o Consolador Vai estar falando Dessa maneira Você está falando Comigo aqui Eu quero falar Contigo agora Eu quero palestrar Contigo agora Tem Consolador Despertando pessoas Aqui nessa noite Tem Consolador Falando comigo assim Eu quero a intimidade Como tinha lá atrás De novo Eu quero que você Tinha lá atrás Comigo de novo Eu quero palestrar Como eu palestava Lá atrás De novo Eu quero conversar Mais com um amigo De novo Eu quero ter a intimidade Mais no profundo Contigo de novo Eu quero palestrar Contigo mais Na profundidade De novo E Consolador Está falando No meu ouvido Eu vou começar A despertar Eu vou começar A acordar Eu vou começar A despertar E Deus está falando Comigo Se começar A despertar De mais Do caso Eu vou dizer Papai Por que eu não estou Fazendo dormir É Deus falando Dizer Eu estou te acordando Para ter um particular Com você Eu estou te despertando Para eu conversar Com você Eu estou despertando Glória a Deus Que eu quero ter um particular Com você Deus está falando Com pessoas aqui Nessa noite Que Ele vai começar A despertar Ainda mais Começar a despertar A uma hora da manhã A meia noite 11 horas da noite Tem pessoas Que não vão conseguir Dormir E Deus vai mandar Falando comigo Tem pessoas Que vão dar Deus está me falando E me testificando Escuta isso Eu vou dar Testemunha Aqui em cima Do altar Deus vai começar A despertar Mais pessoas Aqui Sabe por que Deus está falando Comigo aqui Vou estar encerrando Já O adversário Está querendo Esfriar Muita gente O adversário Está querendo Fraquecer Muita gente O adversário Está querendo Fraquecer Mocidade O adversário Está querendo Fraquecer Alavaço O adversário Está querendo Fraquecer Grupo De irmãs Aqui O adversário Está querendo Fraquecer Grupo De homens Aqui Mas sabe Que Deus Se abandê Nessa noite Enquanto Mais O adversário Se levanta Enquanto Mais Ele Se levanta Mais Forte Eu deixo Minha Casa Enquanto Mais A perseguição Vem Mais Forte Desde Minha Noiva Enquanto Mais Está Vindo A perseguição Mais Forte Eu deixo Ela Enquanto Mais Está querendo Forcalecer Mais Cheio Eu deixo Enquanto Mais Está querendo Vim A perseguição Mais Cheio Ele Vai Ficar Mais Cheio Vai Ficar Porque Deus Me Mostra Esse Filho Santo Aqui Deus Começando A tomar O grupo Das Crianças Escuta Isso Aqui Quando As Crianças Eram Tomadas Da Presença De Deus Deus Me Mostrava As Crianças Batizadas Por Espírito Santo De Deus Eu vejo A Grupo De Crianças Batizadas Por Espírito Santo De Deus Aqui Dentro Eu vejo As Crianças Espírito Santo De Deus De Cinco Seis Anos Batizadas Por Espírito Santo De Deus Eu vejo Deus Tomando As Crianças Aqui Dentro Começando No coral Da Rúmula Das Irmãs Glória Começando Minha Direto E Deus Está Falando Comigo Eu Vou Começar Tomar A Minha Juventude Para Fortalecer A Minha Noiva Porque A Minha Noiva Não Vai Ser Esfriada É Conta Diversa Que Esfriar Ai Calabasebe Andorabasebe O Meu Povo Eu Estou Levantando Batizando Minha Juventude Minhas Crianças Para Fortalecer A Minha Noiva Deus Vai Começar Tomar As Crianças Para Começar Tomar Para Começar Tomar Para Começar A Fortalecer Pessoas Que Não São Jovens Aqui Nesse Lugar Deus Está Te Mandando Dizer Nessa Noite Pode Colocar De Penha Nós Estamos Orando Deus Está Te Mandando Dizer Nessa Noite Ele Vai Te Renovar De Novo Ele Vai Te Encher De Novo E Se Você Está Sem Força Deus Está Sem Força Eu Vou Usar Um Pequenininho Batizado Cheio Da Minha Presença Para Te Tocar E Para Te Renovar De Novo Deus Está Renovando Forças De Mulheres De Deus Aqui Deus Tem Ouvido Orações De Mulheres De Deus Que Entra No Campo Da Batalha E Deus Está Mandando Você Pode Estar No Campo Da Batalha Mas Eu Estou Contigo E Deus Vai Começar A Fazer Eu Vou Tomar Minhas Crianças Para Começar A Renovar Pessoas Aqui Eu Vejo Deus Batizando Minhas Crianças Aqui Rodando Espírito No Poder Aqui No Meio Aqui Na Frente Passou Alexandre E Deus Está Mandando Dizer Eu Vou Descer Com Renovo Na Minha Igreja Grava Que Deus Está Mandando Dizer Aqui Aqui Nesse Lugar Eu Vou Começar Tomar Meus Pequenininhos Aqui Para Renovar Pessoas Aqui Pessoas Onde Espírito Vai Diver Que Não Para Fortalecer Espírito Santo Do Meu Povo Pessoas Estendendo A mão Sobre Tua Igreja Papai A tua Igreja Tu Sonda Tu Conhece O Grau De Intimidade Que Ela Tem Com Senhor Deus Cristo Esse Grau De Intimidade Que Essa Mulher Tem Com Senhor Esse Grau De Intimidade Que Esse Homem Tem Com Senhor Papai Se Deus Sabe Que Entra Pessoas Aqui Senhor Mas Eu Vejo A Pobá Diversar Querendo Entrar Com Abatimento Espiritual Mas Coitadinho Dele Porque Quando Mais Vem Mais Centro Está Deixando Isso Aí Então Pai Nessa Noite Pai Que Você Está Presente Sobre Essa Casa Começa A Fortalecer Cada Crente Cada Adorador Cada Levita Cada Profeta Porque Essa Casa Tem Dono Esse Adorador Tem Dono E Essa Começa A Tomar Cada Pequeno Cada Juventude E Começa A Tocar Nesse Crente Porque Esse Crente Não Será Esfriado Porque Esse Crente Tem Dono E Esse Crente Está Sendo Batizado E Senhor Nessa Noite Assim Pai Querido Pai Amado Eu Coloco Cada Irmão Cada Irmã Em Tuas Vãos Nessa Noite Em nome Jesus Cristo Está Encerrando Poder Sentar Irmãos Enquanto Estava Orando Aqui Passa Duas Águas Bem Breves Que Você Mostrou Enquanto Estava O Espírito Santo O O O Deus Mostrava Brasas De Fogo Em cima De Voltar E Sabe Que Deus Está Falando Com Comigo Aqui A Brasa Que Está Aqui É Minha Presença Meu Filho Aqui E A Brasa Vai Começar Tomar As Crianças Aqui Nesse Lugar E Vai Renovar Muita Gente Aqui Não Sei Por Que Mas Deus Está Falando Com Pessoas Aqui Que Está Com Saudade Eu Fico Isso Minha Alma Chora Minha Alma Chora Tem Tem Pessoas Aqui Que Deus Sama Diz Eu Estou Vendo Você No Secreto Mas Estou Vendo Você Chorando Também E Deus Sama Diz Espírito Santo Ele Deus Tu Chora Eu Choro Junto Contigo E Eu Estou Aqui Para Te Renovar Te Fortalecer De Novo E Deus Sama Diz Ele Não Esqueceu Da Promessa Que Foi Escrita Que Foi Delegada Do Céu Deus Está Falando Com Alguma Pessoa Que Nessa Noite Enquanto Estava Olhando Aqui Essa Irmã De Bruza Azul Você Mesmo De Máscara Preta Você Que Está Aí Você Mesmo É Do Lado Da Irmã De Branco Emily Sabe Que Deus Falar Com Emily Escuta Isso Sabe Que Deus Está Falando Com Com Deus Está Falando Com Você Nessa Noite Eu Sinto A Graça A Presence De Deus Que Estou Falando Contigo O Consolador Está Contigo Ele Te Sonda Ele Te Conhece Deus Senda Dica Para Emily Que Eu Tenho Sondado Ela Naquela Casa Dela Lá Porque No Reino Espiritual Você Dentro De Uma Casa Eu Vejo O Espírito Santo De Deus Um Anjo Do Teu Lado E Deus Está Vendo Sendo Lá Papai Estou Vendo Eu Sou Eu Que Estou Do Lado Dela Porque Eu Vejo Você Orando E As Lágrimas Caindo Mas Eu Vejo O Anjo Ele Pegando Cada Lágrima Olha Toda Lágrima Que A Emily Derrama No Rosto Dela Eu Estou Recolhendo Nas Minhas Mãos Porque Tem Um Anjo Que Está Na Tua Frente Emily Está Com As Mãos Igual Concha Mas A Lágrima Que Pense Que Vai Cair No Cão Não Cai Diga Para Emily Que Cada Lágrima E Derramou O Rosto Dela Está Caindo Uma Por Uma Nas Minhas Mãos Glória a Deus E Deus Está Mandando Espírito Santo Diga Para Emily Que Eu Vou Cumprir Tudo Aqui Que Eu Prometi Para Ela E Diga Para Emily Espírito Santo De Deus Que Porque Ela Me Pediu Eu Vou Cumprir Ela Me Pediu Eu Estou Trabalhando E Deus Só Te Mandando Dizer Espírito Santo Deus Tu Pensa Eu Recolho E Trago A Tua Resposta Deus Está Manda Que Nessa Noite Emily Eu Estou Trazendo A Tua Resposta Que Tu Me Pediu E A Tua Resposta Foi No Meio Das Lágrimas E No Meio Das Lágrimas Levante A Tua Cabeça Porque Eu Estou Trazendo A Tua Resposta Porque Quem Fez A Promessa Sou Eu E Vou Cumprir Assim De